Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez à Loja do Concurseiro, esse canal maravilhoso que está ajudando tantos concurseiros a serem aprovados em concurso público. Vamos a mais um vídeo. O vídeo hoje é direcionado à Guarda Municipal de Imperatriz. Você que em breve se tornará um Guarda Municipal de Imperatriz no Maranhão. Lembrando aí que a prova é dia 18 de novembro, a gente não tem muito tempo, a gente tem que intensificar os estudos. Então a gente preparou uma dica para esse vídeo, para você, relacionado à Lei nº 13.022 de 2014. É o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Muitos alunos nos procurando no Instagram, principalmente, mandando direct, perguntando quando é que a gente ia falar alguma coisa sobre isso. A gente hoje também está gravando as aulas já para a plataforma da Loja do Concurseiro, para os nossos alunos que adquiriram o curso. E para o YouTube, a gente vai soltar essa dica aqui, falando dessa lei. De antemão, a gente já pede que você, querendo saber mais informações, acesse lá no nosso Instagram, arroba Professor Emerson Castro. É só ir lá, seguir a gente. Qualquer coisa, a gente pode estar sempre ajudando você aí. Claro também que nós temos o Instagram da Loja do Concurseiro. Você deve procurar também para ficar antenado com as novidades para concurso público. Vamos ao que interessa, então. A nossa dica é imbatível. Presta atenção. Bem, antes da gente passar para a nossa dica, que são duas questões, dois exercícios, a gente pede que você fique aí. Você que quer se tornar um guarda municipal de Imperatriz, fique até o final do vídeo. Serão duas questões que nós vamos resolver, batendo bem ali o tópico, o dispositivo legal daquelas questões. Tá certo? Olha só. Se você ainda não adquiriu, mas quer se tornar um guarda municipal, o nosso curso online está custando apenas R$ 180,00. São vídeo-aulas de teoria e exercícios, e a postila em PDF para complementar o seu estudo. O foco principal é nos nossos vídeos, nas nossas vídeo-aulas. Todas as disciplinas, professor, todas as disciplinas que serão cobradas para a guarda municipal de Imperatriz, você vai ter vídeo-aulas de teoria e também vão ter várias vídeo-aulas de exercícios. Tudo isso por apenas R$ 180,00, em que você pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes. E aí fica uma dica. Se você adquire o curso pensando em fazer rateio, cuidado, pessoal. Cuidado que o seu curso pode ser, inclusive, bloqueado, tendo em vista que a loja do concurseiro tem um sistema que consegue fazer essa identificação do rateio. A gente colocou um preço bem acessível para que você possa parcelar, inclusive, no cartão e sair mais tranquilo, mais suave mensalmente a parcela para você. R$ 180,00, então. Tá certo? Vamos, então, ao que interessa. Bem, como eu te falei, são duas questões. As duas questões, obviamente, nesse vídeo sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Muitos alunos em pânico. Professor, o que é isso? Como é? Calma, pessoal. É tranquilo. Você precisa, claro, estudar, estudar, estudar muito. E a gente, claro, vai te passando as dicas. Aqui no YouTube, então, vamos à primeira dica com duas questões. Diz assim. Em consonância com o Estatuto Geral da Guarda Municipal, Lei nº 13.022 de 2014 e suas alterações, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta. A banca pode colocar, igual eu fiz aqui, o nome da lei e o número da lei. A banca pode colocar só o nome da lei e a banca, por vezes, coloca apenas a numeração da lei. Por isso que é importante você saber, tanto o nome, Estatuto Geral da Guarda Municipal, como o número 13.022 de 2014. Certo? Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta. Ele deu aqui para nós três itens. Patrulhamento repressivo, uso analítico da força, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. E aí ele fala, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais? Então, você vai dizer qual ou quais destes são princípios mínimos da atuação das guardas municipais? Claro, é evidente, pessoal, que aqui a gente não vai passar toda a matéria, todo o conteúdo. Isso fica para os alunos que adquirirem o nosso curso. Na plataforma, a gente tem toda essa aula já, como eu te falei. Acabei de gravar aqui também, junto com essa dica para o YouTube. E lá a gente fala isso daqui com bastante detalhe. Quais são os princípios mínimos de atuação das guardas municipais? Será que o patrulhamento repressivo é um princípio mínimo de atuação das guardas municipais? Não, pessoal, não está escrito lá patrulhamento repressivo. Está escrito lá patrulhamento preventivo. Só que são situações que na hora da prova, você às vezes está nervoso, está tenso, está tomado por aquela ansiedade de se tornar um guarda municipal e ganhar aproximadamente 3 mil reais. Para quem não sabe, vai beirando os 3 mil reais o salário do guarda municipal de Imperatriz. Então, é um salário, sim, atraente. É uma cidade bacana, Imperatriz, está certo? Então, patrulhamento repressivo pode passar batido na hora da prova, mas você que vai estudar conosco na loja do concurseiro não vai deixar isso acontecer, porque não é patrulhamento repressivo, é patrulhamento preventivo. Um dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais, tá? Vamos para o item 2. Uso analítico da força. Apesar de você ter que fazer uma análise disso aí, tá certo? Eu, inclusive, na Polícia Rodoviária Federal, sou instrutor da disciplina, só que na Polícia Rodoviária Federal, a gente chama de uso diferenciado da força. O DF, uso diferenciado da força. Apesar de nós termos que analisar para verificarmos qual grau da força correto empregar, não é uso analítico da força. Para as guardas municipais, o nome ainda não mudou. Se é que vai mudar, o nome é uso progressivo da força. Na Polícia Rodoviária Federal, a gente tinha anteriormente, alguns anos atrás, também chamava de uso progressivo da força. Hoje, uso diferenciado da força. Mas, para você, que será um guarda municipal, para a tua prova, como é que deve aparecer? Uso progressivo da força e não analítico da força. Então, está fora também, por isso, o dedinho para baixo. 3. Preservação da vida. Redução do sofrimento. Diminuição das perdas. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais? Exatamente está correto o item 3. Preservação da vida. Redução do sofrimento. Diminuição das perdas. É, sim, um princípio mínimo de atuação das guardas municipais. Como ele pediu para analisar os itens e assinalar a alternativa correta, qual é a correta, pessoal? Apenas 3. Então, a alternativa correta, letra C. Nas nossas aulas, sempre de exercícios, como é que a gente faz? A gente faz a questão e, logo em seguida, a gente mostra em que local aquilo se encontra. E a gente faz uma pequena revisão. Então, vamos fazer uma pequena revisão sobre o tópico princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Vamos lá? Olha só, no artigo 3º desta lei, fala Os princípios mínimos de atuação das guardas municipais são Quais são eles? Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, que era o item 3, exatamente, por isso estava correto. Depois, patrulhamento preventivo, por isso que o item 1 estava errado, porque ele falou em patrulhamento repressivo, e não é repressivo, é patrulhamento preventivo. A Guarda Municipal atua, no primeiro momento, para a prevenção. Compromisso com a evolução social da comunidade, a Guarda Municipal tem esse compromisso em estar junto dessa evolução social da comunidade, e uso progressivo da força. O uso progressivo da força tem a ver com, você chega em um local, tem a presença do policial, já é um primeiro nível da força, e depois você vai agindo com mais força, à medida que aquele infrator da sociedade vá aumentando a sua resistência, até que, porventura, você precise usar a sua arma de fogo, se ele também tiver com uma intenção parecida contra você. Mas é claro, que esse é o tipo de coisa que, nos dois meses seus, de curso de formação, você vai aprender muito bem com os seus instrutores lá da Guarda Municipal de Imperatriz, no Maranhão. Então, por isso aqui fala uso progressivo da força, estava errado o item 2, que fala em uso analítico da força. A gente faz uma ressalva que, no Estatuto Geral da Guarda Municipal, os princípios mínimos de atuação são esses. Porém, você vai estudar conosco também, na nossa plataforma, a lei de criação da Guarda Municipal de Imperatriz, que é do ano de 2017, e ela inclui alguns outros princípios mínimos de atuação. Ou seja, ela acrescenta, como, por exemplo, ela acrescenta hierarquia e disciplina como princípios mínimos de atuação, só para ilustrar. Mas aqui, Emerson, com relação ao Estatuto Geral, não tem outro princípio, só são esses. Mas já para adiantar para você, na lei de criação e organização e estrutura da Guarda Municipal de Imperatriz, que é do ano passado, de 2017, já tem outros, incluindo hierarquia e disciplina. Tá certo, pessoal? Então, fechamos a primeira questão. Tá beleza? Só o filé. Vamos para a questão 2, então. A questão 2 fala, de acordo com o Estatuto Geral da Guarda Municipal, Lei nº 13.022, de 2014, e suas alterações, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa incorreta. Correta. Cuidado, porque isso na prova, às vezes, o que acontece? A pessoa está tão acostumada a ir atrás da correta, que ele lê a letra A e está correta, por exemplo, e já marca logo. Cuidado! Ele quer a incorreta. Então, sugestão. Marca. Faz aqui um retângulo, um círculo, uma caveira. Faz alguma coisa para te mostrar que é a incorreta que ele quer. Beleza? Vamos observar. Letra A. A Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Está certo. Quem seria o chefe do Poder Executivo Municipal? Você sabe? Claro que você sabe. O chefe do Poder Executivo Municipal é o prefeito de Imperatriz, no Maranhão. É ele, então, que a Guarda Municipal é subordinada. Então, a Guarda... Se cair na prova, sim. A Guarda Municipal é subordinada ao prefeito municipal de Imperatriz, no Maranhão. Está certo? Está. Porque o prefeito de Imperatriz é a mesma coisa que chamá-lo de chefe do Poder Executivo Municipal. Fechou? B de bola. As Guardas Municipais não poderão ter efetivo superior a 0,4%. Ou seja, 4 décimos por cento da população em municípios com até 50 mil habitantes. MSC, então, até 50 mil habitantes não poderão ter efetivo superior a 0,4% da população? Exatamente. Exatamente. No caso de Imperatriz, que é em torno de 250 mil habitantes, esse percentual aumenta. A gente bate muito isso na nossa aula, na plataforma. Também está certo, então. Letra C de casa. Municípios limítrofes podem... O que são municípios limítrofes? Municípios que são vizinhos, que fazem limite um com o outro. Municípios que circundam, que são adjacentes, que fazem divisa com Imperatriz. Eles podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Isso está previsto no Estatuto Geral? Está previsto no Estatuto Geral. E se é o geral, serve para a Guarda Municipal de Imperatriz, para a Guarda Municipal de São Luís, para a Guarda Municipal de Belém, para a Guarda Municipal de Fortaleza, de todos os municípios. Então, municípios limítrofes podem, sim, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. É como se fosse uma Guarda Municipal de um município que tem uma estrutura maior do que o município vizinho. O município vizinho tem uma estrutura que não permite ter a Guarda Municipal, principalmente, de repente, financeiramente. E aí ele faz um consórcio ali e as duas prefeituras dividem, de repente, os custos. E aí a Guarda Municipal faz a função nos dois municípios limítrofes. Certo? D de doido. É assegurado à Guarda Municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos quando sujeito à prisão, antes de condenação definitiva. Então, se porventura a Guarda Municipal for preso por algum motivo, por algum delito que ele tenha cometido ou por algum delito que estão dizendo que ele cometeu, até que ele seja condenado, ou seja, antes da condenação definitiva, o Guarda Municipal vai ser recolhido a uma cela. Vai. Ai, mas você vai ficar preso. Vai. Mas de forma isolada dos demais presos. Isso aí está correto? Está correto, sim. Letra E. O município deve criar um órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores os mencionados no artigo 3º. Qual foi o artigo 3º? Foram os princípios mínimos de atuação que a gente viu ainda há pouco na primeira questão. Pessoal, isso aqui está errado. Emerson, mas não tem que ter. Pessoal, não é deve a palavra. Olha como é malicioso, às vezes, a banca pode ser. Essas questões, eu quero te dizer que quem elaborou foi eu mesmo. Foi eu mesmo. Como a Guarda Municipal de Imperatriz é nova, que foi o que nós fizemos, então nós mesmos elaboramos essas duas questões para poder passar para você. Claro, com base na nossa experiência de 18 anos já à frente de disciplinas, aprovando alunos para concurso público. Então, já são 18 anos de conhecendo tudo quanto é banca, pessoal. Então, aqui é algo muito razoável para a tua prova. Não é deve, pessoal. É uma palavra que muda. O município é facultado criar esse órgão de formação. Quando ele fala que aqui é deve, então ele está obrigando. Ele diz que é obrigado o município a criar o órgão de formação. Isso está errado. E ele queria o quê? Assinale a alternativa incorreta. Portanto, letra E de elefante, então. Vamos a uma pequena revisão para você entender por que isso aí está errado na letra E. Bem, no artigo 6º, o que é que diz? No parágrafo único. Que a Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Foi o que a gente falou aqui na letra A. O prefeito, subordinado ao prefeito. Artigo 7º, as guardas municipais não poderão ter efetivo superior. Não poderão ter efetivo superior a 0,4% da população em municípios com até 50 mil habitantes. E acima de 50 mil. Aí são outros percentuais que a gente trabalha ao longo da nossa aula. Artigo 8º, municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. É o que dizia aqui na letra C. Na letra D de doido, está certo? Na letra D de doido é assegurado ao Guarda Municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão, antes de condenação definitiva. Isso está previsto no artigo 18. E a letra E, que é a que está errada, porque fala que o município deve criar. Onde é que está dizendo isso? No artigo 12. É facultada. Então, o município cria se quiser. Ele pode criar e não deve. Pode. Emerson, então, quer dizer que se tivesse escrito aqui no lugar de deve, pode. O município pode criar. Estaria correto? Estaria correto. Mas, ele falou município, deve. Se ele falou deve, quer dizer que ele está obrigando o município. E não é o que diz aqui no artigo 12. É facultada. O município cria se quiser. Ele pode. É uma opção do município. Criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal. Tendo como princípios norteadores os mencionados no artigo 3º. Beleza? Então, fechamos a questão de número 2. Fechamos com isso o nosso vídeo. Eu quero te dizer, mais uma vez, que a prova é dia 18 de novembro. Tá certo? A gente pede que se você quer ser o guarda municipal, se você quer curtir essa profissão, essa carreira bacana, ligada à segurança pública, ajudar a combater a criminalidade na cidade de Imperatriz, para a melhoria do estado do Maranhão e de toda a sociedade brasileira. A gente pede que você se dedique, porque é pouco tempo. Você tem condições de passar? Tem. Mas tem que se dedicar bastante. E um dos melhores caminhos é você adquirindo o curso completo aqui da loja do concurseiro, que como eu te falei, a gente colocou um valor bem razoável, pessoal. 180 reais, parcelamos de até 12 vezes. Então, qual é o bisu aí? É você fazer aquisição, nada de rateio, cada um com o seu curso, estudando, focando e vamos juntos rumo à vitória. Tá certo? Fiquem com Deus, bons estudos e fé na missão. Valeu!